O Equatoriano, aliás, o boxe do Equador melhorou muito, hein? Wiener, Guerreiro, Quinteiro. O árbitro vai ser o chileno, Del Mônaco. Juízes, da Venezuela, Trujillo. Basulto, de Cuba. Razido, da Argentina, Sandoval, do México. Monteiro, da República Dominicana. O Equatoriano venceu o adversário dele nas cinco finais com um nocaute, um segundo assalto. E o Glaucélio, vocês se lembram, né? Ele colocou uma diferença de 15 pontos no terceiro assalto contra o Leonardo Velardes, que é um argentino muito bom também. Mais uma disputa de ouro pelos jogos sul-americanos do boxe. Brasil e Equador. Glaucélio no corner vermelho, Equatoriano no corner azul. Já fez um pontinho ali o Glaucélio. Braços longos. Bate pra cima do Equatoriano. Ele é muito agressivo, Glaucélio. Os golpes em linha reta dele são ótimos. Os diretos, os jabs. Não pode se influenciar pela plateia. O pessoal quer que ele derrube. Mas o Equatoriano já marcou o primeiro, mas ele marcou o segundo. O Equatoriano é forte. Sentiu o golpe ali. Boa! Direita contra a cabeça. Ele vacilou, foi pras quadras, jogou um upper. Outro upper que passa subiando. Caiu! Um upper espetacular, espetacular, espetacular do Glaucélio. Vai arrumar o capacete. A pancada foi tão forte que desprendeu o capacete do Equatoriano. Veja o golpe de novo. O primeiro upper. O segundo upper. De baixo pra cima. Foi um batistaca. Tem que ter calma, Glaucélio. Jogou à direita. Jogou à esquerda. Está abalado o Equatoriano. Além do que, tem quatro pontos de vantagem. Às vezes, uma queda dessa. Tem que saber o time da queda. O Loyola não soube e acabou perdendo a luta. Mas o Glaucélio está bem. Bons golpes colocados contra a cabeça do Equatoriano. Saiu do raio de ação. Está muito consciente, Glaucélio. Está muito concentrado. Está muito bem o pugilista brasileiro. Levou pras cordas. Direita e esquerda na cabeça. Seus árbitros não marcaram nenhum ponto. Permanece a diferença de quatro. Se perde um pouquinho no final do assalto. Se perde com os golpes jogados a esmo. Outra direita, soldando. Foi embaixo. Não chegou a ser um upper explícito. Explícito. Belos cruzados. Vai colocando o Glaucélio. Sete a dois. Cinco pontos a vantagem do brasileiro. É o segundo assalto. O direto fantástico. Abalou de novo o Equatoriano. Guerreiro Quinteiro. Seis pontos a vantagem do brasileiro. Tentando a quinta medalha de ouro. Não pode empurrar. Abre contagem. Abre contagem. Está sentindo o braço brasileiro. Está sentindo o braço brasileiro. Houve algum problema na mão do brasileiro ali. E no braço direito, na mão direita. Mas ele não quer nem saber. Ele faz uma cara. Está com problema dentro da luva. Ele está sacudindo a mão direita. Olhou para cima. Essa mão aí, ó. Vamos torcer para que ele tenha. Sentiu. Enquanto isso, ele está sentindo na mão. E o Equatoriano está sentindo no rosto. Vamos torcer para que nada aconteça de mais grave com a mão do Galcélio. Às vezes você tem uma fissura. Pela expressão de dor. Vamos ver, vamos ver. Você vê que ele já mudou a postura, hein. 10 a 3, 7 pontos de vantagem. Soltou a direita de novo. Marcou o décimo primeiro ponto. Mas já está mais maneiro. Você vê que ele está segurando mais o combate. Está mais da manha. Não quer saber. Vai para cima. Vai terminar o segundo assalto. Vai terminar o segundo assalto. Está com o problema na mão mesmo. O primeiro assalto foi derrubado o Equatoriano. Sai do raio da ação. E escorre, Galcélio. Está certo. E ele fez um pontinho ali precioso. 12, 3, 9 de vantagem sobre o Guerreiro Quinteiro. Vai deixando o tempo passar. Está muito perto da medalha de ouro. Seria a quinta para o boxe brasileiro nos sétimos jogos sul-americanos. Está fazendo um bom esquivo o Equatoriano. Mas não está marcando o ponto, isso é o que é importante. O terceiro assalto está caminhando rápido. São quatro. Ele está lutando só com a esquerda, hein? É um assalto só com a esquerda. É, e o nosso querido Juca está dizendo que ele disse para o treinador dele, com os lábios. Juca leu o que ele disse, quebrei a mão. É, e houve algum problema sério. E ele está só com a esquerda. O que ainda... Ele não prece mais o grau sério, hein? E de vez em quando ele não aguenta e solta o braço direito, hein? Gente, deve ser incrível a dor que ele está sentindo. Porque o grau sério não é de fazer fita, não. Se ele está fazendo assim, esse rosto, essa cara toda, é porque realmente ele está sentindo. Olha, ele está encarando aí no Equatoriano, você está vendo? Vai suar o gongo, vai suar o gão. Graças a Deus vai terminar o terceiro assalto. Ele só lutou com uma mão nesse assalto. E de vez em quando ainda ele soltou o braço direito. Que beleza, hein? É coisa para campeão. Isso é coisa de campeão. E o boxe tem muito disso. O Ramedial terminou uma luta com a mandíbula quebrada. E ele não consegue agora botar a mão, porque vai esfriando. Ele não está conseguindo. Mesmo assim, está com nove pontos de vantagem. Ele lutou o terceiro assalto. Está lutando o quarto, só que está à esquerda. Você vê que a mão direita ele praticamente nem põe. Na saída jogou uma esquerda contra a cabeça. Vamos para 50 segundos do quarto assalto. E o público não tem ideia do que está acontecendo e fica pedindo para ele derrubar. Sabe o que mais me impressiona no Glaucélio? Ele não foi um cara trabalhado para ser pugilista, não. Ele tem dois anos, se tanto, como pugilista. Mais uma razão para a gente apoiar, para encher esse nosso grande pugilista Glaucélio Ableu, do Brasil. Vai partir para a medalha de ouro. Você viu que o placar não se mexeu. Está 12 a 3. E ele faz o certo. Ele agarra o equatoriano. Vai chamar a atenção o Del Mônaco do Chile. Está agarrado, está agarrado. Ele não consegue botar o braço direito. Está ótimo, está ótimo, Glaucélio. Não se preocupe, ele olha para o treinador. Mesmo assim ele vai para cima do equatoriano. Que raça tem! Vai acabar, vai acabar. O Ulisses, treinador do Popó, que é daqui de Belém do Pará, está de pé. Pedindo para ele rodar. Todo mundo sabe o drama que ele está vivendo no tablado. Mas a luta está ganha, a luta está ganha, Glaucélio. Vai suar o gongo, vai suar o gongo. É o novo medalha de ouro para o Brasil, Glaucélio. Que vida!